Seguinte, eu sou o Edu Coff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Tamo aqui de volta, mano. Tamo no lugar do gelo. Sabe o gelo que a gente comprou aquele dia aqui? Acabou tudo. Falaram que o gelo era igual, mas todo mundo tava usando só o gelo. Primeira vez aqui? Já viu antes? Não, nesse aqui é a primeira vez. Agora comer não é a primeira não. É, isso acontece quando o cara tem uma namoradinha e não chama os amigos pra sair, tá ligado? Pergunta com quem ele veio, rapidinho assim, vai. Porque eu tava com fome, né? Por isso que eu vim, né? Mas quem você trouxe atrás de companhia? Ah, é a Letícia. Ah, entendi, entendi. Isso acontece, os amigos quando começam a namorar. Você não chamou a gente? Não. É que vocês não viram? A mesma desculpa que ele fazia quando não chamava a gente pra ir na Disney, né? É. É sempre a mesma desculpa. O Tiff, quando ele namorava, ele vivia nesses lugares, assim, ó. Com a namorada dele. E aí, ele não chamava a gente. Dá vontade de deixar ele em casa. Mas como a gente perdoa aqui, a gente, ó, é parceiro, é unido. Obrigado. Molhado da chuva. Eu também. Por isso que é ruim. É muito bom. Ah. Que isso? O que você comprou? É o que o Tiff me ensinou a pedir. É o número 5. Número 5? É o número 5. Não tem nome, é o número 5. Número 5. Caraca, o bagulho é bonitão, mano. Pô, tá complicado sair com esses meninos aí, porque eles estão comendo só em lugar gostoso. E às vezes eu não posso comer. O bom é que hoje eu posso comprar o gelo aqui, mano. Ó, o gelo fez falta. Sério, o Chris Brown provou o gelo. O gelo da geladeira com o gelo que eu comprei aqui. O Chris Brown provou, ele viu, é verdade. O pior é que ele gela muito rápido, Edu. A gente botou, tipo, um gelo normal e o gelo que comprou aqui no copo. Eu terminei de beber a água aqui, já estava gelada com o gelo daqui. E a outra água ainda não estava gelada, mano. O gelo normal não gela a parada, mano. É bizarro. Para quem está perdido, para quem não está sabendo, eu fiz um vídeo onde eu comprei um saco de gelo aqui nesse fast food. É o gelo do fast food, mano. Eu não sabia que vendia do nada, eu vim no TikTok e vim aqui comprar. Aí eu fiz o vídeo falando, né, tipo, que o gelo era diferente, que o gelo dava um gostinho diferente. E, mano, ninguém acreditou em mim, ninguém acreditou. Aí a gente estava assistindo um podcast ali, como é o nome do podcast? Do Flow, do Flow podcast, né? Que tinha um cara que trabalhava com água, ele estava falando sobre água, falando sobre gelo, esses negócios. E realmente tem gelo, tem água, tudo diferente. Tem ponte de negócio assim, que deixa a água mais gostosa, com gosto diferente. Então, gelo é diferente. É tipo água que vem da nascente da montanha, diferente da água que vem de nascente de floresta, tem um monte de coisa, mano. Explique pra gente. E também tem o pH da água. Tem água que tem um pH mais ácido, mais básico, e isso varia entre as marcas, é muito doido, mano. Você sabia que aquela água de garrafinha cara lá que tem no Brasil, que chama Boss, sabe? Ela não é feita pra beber, ela é feita pra fazer gelo e colocar no drink? O pessoal usa mais pra gelo. Sabe quando os caras compram aquelas bebidas cara, licor, essas coisas assim? Eles usam aquele gelo porque ele não tem gosto, ele é um gelo muito neutrozão. E aí ele não tem gosto da bebida. Mano, mas é muito caro essa água no Brasil? Então, é porque quem compra tem dinheiro pra comprar as bebidas. Que louco, mano. O cara compra pra fazer gelo, cara. Pra fazer gelo. Eu não sabia disso, eu vi o podcast. É muito louco, é muito louco. Muito louco mesmo. Então sim, gente, gelo tem diferença e a gente não sabia. Quando eu provei o daqui, eu achei estranho. Todo mundo criticou, falou... Não é do qual for, você está louco. Gelo não é assim não, gelo é tudo igual, gelo é água. Acho que não, hein, gente. Senão, aquela aguinha assim do filtro de barro não ia ser mais gostosa? Quem já bebeu a aguinha do filtro de barro? Água filtrada é a mesma coisa que na torneira? Não é não, nem a pau. Sabe o que é pior mesmo? Antigamente, na minha casa, minha mãe tinha uns copos de plástico, velho. E o plástico ficou com gosto assim, sei lá, mano. Ficou horrível a água. Eu gostava de beber no copo de alumínio, que eu colocava assim na geladeira, gelava rapidinho. É, mesma coisa a Coca-Cola, da garrafinha de vidro e de plástico. Tipo, que fica dentro da geladeira, não aquela que tem botãozinho. Você pega e coloca uma garrafinha, uma garrafa tipo de copo. Ah, sim, sim. Aí quando você vai beber, você sente o gosto da geladeira toda que tem lá dentro. Ah, mas porque deixa aberto. Porque deixa aberto. É, não tem que deixar fechado, a água já pode gelar na geladeira. Mano, aonde que ela tá falando? De água? Gente, vamos parar que eu já fico oculto aqui agora. Não tem como, para. Vamos comer aqui, né? Estou vendo aqui de quem que eu vou comer. Será que isso aqui está bom? Não, foi mal, cara. Releu o dedo. Vou ter que comer agora. Vou ter que colocar na boca antes. Você tem certeza? Não, estou de boa. Você que vai roubar, né? Não, vou guardar isso aqui lá no teu quarto, Edu. Vai derreter? Não, mas lá você tem a geladeira. Vai derreter. Ixi, reventou? Ixi. Nossa senhora. Oh, está chovendo e está calor. Olha a minha câmera. Olha a minha câmera. Isso é péssimo, meu Deus. Eu sei como vocês... Mano, eu preciso de um produto que tire isso. No Amazon tem. Eu salvei. O que você está fazendo? Estou mudando o tempo aqui, Edu. Tempestade? Tempestade da... Do de Weapon. Eu não queria falar o nome, né? Mas tudo bem. Amor? Vamos. Câmera está embaçando. Gente, cada dia a gente consegue filmar alguma coisa nova com o Tesla, filho. Quase teve um acidentizão aqui. O maluco passou direto. Não, acidente não teve, né, Paulinho? É, que isso é desão. Porque ele estava meio bêbado e estava. Ele estava muito louco, filho. Ficou medo de passar do lado dele. Do nada, o Paulinho virou aqui, gente. E o cara passou ali, ó. Ele subiu a calçada do nada, ó. Caramba. Aí ele ficou, tipo assim, ó. Comendo faixa. Tá ligado? De um para um lado, para o outro. Bizarrão. O Paulinho ficou com medo de passar na frente dele. Nisso, chegando aqui perto de casa, mano. Ele começou de novo a dar umas bambiadas. E aí tem o sinaleiro. O sinaleiro estava fechado. Ele foi lá e parou. Parou no sinaleiro. Normal. Só que ficou verde. Ó. E ele não saía, mano. De jeito nenhum. Geral saindo. E ele ficou ali. Eu acho que ele dormiu ali no carro. Ele desligou. Olha lá, que bizarrão. O Paulinho passou voado com medo dele. Doideira, filho. Já passei por umas paradas aqui no trânsito. Mas essa daí foi a mais doideira, filho. Acho que ele estava bígado, mano. E eu... Mano, é mais engraçado que ele, tipo, apagou. Mano, o cara passou direto, velho. Será que ele viu você? Ah, eu acho que não, Edu. Acho que não. Do jeito que ele passou direto ali, ele não viu. Eu acho que não viu foi nada. Mano, ele não estava vendo nada. Ele foi direto para a calçada. Ele subiu direto, sim. Vou colocar de novo, ó. Ó, o Paulinho virou a rua, mano. Pá. Do nada. Ele saiu ali do mercado, do banco, sei lá. E, mano, ele foi direto na calçada, ó. Ó. E foi. E estava indo. Quase que ele passou para o outro lado. Eu acho que ele saiu já. Saiu, Dizão. Mano, que perigo esse cara andando por aí, velho. Demais. Pior que eu nem sei. Será que a gente tinha que ligar para a polícia? Ah, eu não faço ideia também, mano. Agora também já foi, né? Eu também, se a polícia pegar esse cara, é preciso na hora. Não, não foi, né, gente? A gente tem a placa dele ali e tudo que ele fez gravado, né? Sim. Não sei o que fazer, não. Eu vou te falar, ele deve morar para esse lado daqui, mano. Porque para lá, para cá é só residência. Se fosse para lá, a gente até entendia. É. Mas ele deve estar voltando de algum lugar, Dizão. Ou ele está perdido, ele nem sabe para onde que está indo. É, também tem essa. Quando é telefone, a gente até entende, né, mano? É. Se fosse alguém no telefone e tal. É porque aqui os outros usam mesmo, né? Exatamente. Mas eu nunca vi ninguém passar em cima, não. O meu, o bagulho, assim, subiu, assim, ó. Estou passando as filmagens do Tesla para o PC para ver com mais detalhes. Mas a gente estava conversando aqui e eu estou bem, tipo, chocado, né? Porque o Paulinho falou aqui, é verdade. Se a gente passasse dois segundos antes, o cara ia bater direto na nossa porta. Porque ele não estava tendo noção de nada, mano. Ele subiu literalmente na calçada e estava a mão todo torto. Eu acho que aquele cara já não estava com consciência mais, sabe? É, eu não sei, mano, se eu ligo para a polícia, se eu não ligo. Tá ligado? Não sei o que fazer. Estou com o vídeo aí. Ainda bem que não aconteceu nada. Então, eu estou achando que eu vou deixar baixos aí, sabe? Mas, pelo amor de Deus, mano, que medo. Não pode, velho. Não pode. O cara bebeu, sei lá o que que ele fez. E estava doidão, mano. Não sei, tipo... Mano, eu estou falando que é bebeu porque não tem como alguém subir na calçada, velho. O cara foi reto assim, gente. Ali no meu carro não dá para ver direito. Mas eu estou passando aqui o vídeo e vocês vão ver, mano, com detalhe. Não tem como, velho. O cara foi reto assim, ó. Ele estava sem noção total. Então, a gente julga, a gente acha que ele estava bêbado. Ou ela, não sei quem estava. A gente não viu ninguém dentro do carro. Estava muito escuro, né? E a gente estava com medo também de passar do lado dele e ele ficar doidão e jogar o carro para cima. Então... Sei lá, velho. Eu acho que ele não estava nem passando mal. Porque, tipo assim, se você está passando mal, pelo menos a consciência você tem. Você pode encostar em um cantinho assim, freia o carro e deixa. Mas não, ele estava muito louco, filho. Muito alterado. Não tinha parado para pensar nisso. Dois segundinhos antes era direto na minha porta ali. Direto na tua porta, Duzão. Ele era direto na tua porta. O Arthur acabou de chegar. Vou contar para ele. Vou mostrar para ele o que aconteceu. O que vocês fizeram? Nós não. Por causa de dois segundos, ou três, quatro, não sei. Depende da velocidade. Mas foi um livramento assim, tá ligado? Porque era para o cara ter batido na gente. Tinha um cara muito doido. Vou mostrar, vou mostrar. Calma aí. Ó, a gente estava até conversando aqui. Se o Paulinho tivesse adiantado dois segundos a mais, o cara ia dar na minha porta. Ia dar mesmo. Verdade. A gente estava no momento exato na hora certa. Olha a caminhonete na nossa frente. Oxi! Cara doido. Ele andando no meio, ó. É que tem que pegar clipinho por clipinho. Tem que juntar tudo. Mas esse cara provavelmente deve estar bêbado. Tá. E sabe o que é o pior? Hã? Ele chegou ali no sinaleiro, né? E parou. Estava vermelho, tá vendo? Uhum. Aí ficou verde. Eu acho que ele apagou, ó. Porque ele não saiu, ó. Está doidão. É, o Paulinho passou ele. Mas ele fez alguma coisa antes disso aí? Não, estava andando, tipo, no meio da rua. Loucaço. Você é louco. O cara está doidão. Estranho, hein? Estranho, nunca passei por isso, não. Mas eu não tinha parado pra pensar na hora mesmo, não. Se a gente tivesse um pouquinho adiantado, ele ia ter dado na minha porta. Porque ele não estava vendo nada. Nada. O cara pra subir na calçada daquela forma ali, atravessar a rua direto, sem pudor nenhum, ele não devia estar nem raciocinando. O cara estava desligado já. Caraca, tipo assim, eu já dirigi com sono. Mas a primeira vez que eu, tipo, que eu vi que eu fui pro Memphis assim, eu parei. Falei, não vou sair daqui não. Não era sono aquilo lá, não. Não, é assim. O que eu digo é que depois que ele subiu em cima da parada, eu falei assim, caraca, mano, eu subi em cima da parada, eu vou ficar aqui. Antes que eu mate alguém, mano. É, o que o Chris Ball está querendo dizer é o quê? Ele já teve com sono e às vezes, quando você está com sono, dá uma bombeada assim, às vezes, no volante. Então, se você dá uma bombeada muito forte, você já percebe que, tipo, não é a hora de você ficar dirigindo. Você já para e fala, meu Deus, vou parar aqui, no primeiro lugar que eu vi aqui. Você já liga assim, sabe? O corpo já, tipo, fiz merda. É, exatamente. Fiz merda. Ele nem ficou com medo, ele continuou, né? É, é, tipo assim, você já pensa assim, fiz merda, vou parar aqui em qualquer lugar, vou dormir um pouquinho. O cara não, o cara não parou, então ele não estava com sono, não. Aquilo lá era, tipo, sei lá. E olha, ele parou no sinal, né? Ele resolveu parar. É, ele parou no sinal para dormir. Bagulho doido, mano, bagulho doido mesmo. Estou com sono demais, gente. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo com vocês amanhã, a hora que eu acordar, que eu tenho algumas coisinhas para conversar ainda com vocês. É mais a respeito dos suracões que acabou, graças a Deus. Mano, estava vindo dois para aqui, um junto, assim. Tinha previsão se os dois se juntassem. Mano, coisinha doido louco. Eu vou dormir porque eu estou um pouquinho cansado, então quando eu acordar, eu converso com vocês aqui, fechou? Estou indo dormir rapidão. Para vocês é, tipo, um segundinho só. Fui. Paulinho, estou vendo aqui, mano. Bateu 50. Não bateu, não. Está preparado? Edu, isso é erro. É erro, é erro, eu juro, eu atualizei ali. Bota a máscara. Mais um? Mais umzinho. Logo assim, nesse horário, não dei nem tempo de acordar. Você não quer mais 10? Vamos embora, sim, vamos embora. Me diga se esse cara estava bêbado ou não. Detalhe, se nós tivéssemos dois segundinhos antes, o que teria acontecido com a gente? Repara, repara com essa caminhonete. Cara, ele ia voltar em vocês, ou ele ia dar no meio da porta ali, entre as colunas. Meu Deus. O cara deu uma subida nervosa. Aí, detalhe, aí ele chegou ali no sinaleiro de casa, sabe? Aí, eu acho que ele dormiu, porque o sinal fechou, ele parou. Aí, abriu, e ele ficou lá. Vocês não buzinaram? Ninguém buzinou? Ah, eu falei para o limpar, só dele. Fiquei com medo. O cara apagou, apagou. Meu Deus, que tuva deu. Devia estar muito cachaçado. Devia estar muito louco. Ou muito louco. Não devia ligar para a polícia? Vocês deviam ter ligado, sim. Era bom, era bom. Para eles averiguarem, pelo menos, o que estava acontecendo. Porque ele pode ter causado ali o acidente, mas mais para frente, ele pode ter causado alguma coisa. Pode ter acertado alguém. Mas agora já era. É, agora? Agora passou. É. Também não é sua responsabilidade. Gente, que... Caramba, o cara estava loucão. Esse é o momento agora, deixa eu ver o de ontem. Deixa eu ver se está safe. Não, vai ter um monte aqui, Paulo. Não, 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 é uma mais marcadinha. Não tem marca nenhuma, não. Não tem, caraca. Não tem, não tem. Não dá para vir, não? Não tem, pô. Ah, então menos mal. Já estou pronto. Olha como ele vem. Eu achava que você era meu amigo. Mas você gosta de me ver sofrer. Ó, já vou avisar. Ah. Não fica se mexendo, porque ontem você ficou se mexendo e eu servei nas outras telas. Educa... Eu não quero mais prometer isso, não. Você já prometeu? Quantos cantos? 50 mil. Está feliz? Estou para cá. Então, é... Como é uma zonca? Mas você vai contar? Vou. Promete. Vou. Hoje foi servido, hein? Paulinho. Mas estava mais perto. Não foi? Não estava assim. Não estava? Eu estava dando mais que ontem. É porque eu acertei em cheio. Estourou? Sempre estoura. Caramba, você está dando muitos. 50, Paulinho. Toca aí. Falta quantos? Que isso? Zero. Quanto você prometeu para a galera? 100 mil, né? Era 200, seu otário. Ó, quem é trollado limpa, tá? Mas isso aqui não é trollagem. Isso aqui eu estou pagando uma promessa. Está gostoso? Está. Bom, para quem está perdido e não está sabendo, o Paulinho prometeu que a cada 10 mil inscritos que ele chegasse a mais no canal dele, ele ia tomar um tiro de pente, pô. E eu vim aqui relembrar ele, porque ele chegou a 50. Nossa senhora. Jesus. A parada é o seguinte. Só queria perguntar uma coisa. Furacão acabou, né? Não tem mais furacão esse ano. Acabou a época, né? É isso que eu ia falar, gente. Estava previsto ir para dois furacões se juntar assim, ó. E fazer um furacão fusão. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Basicamente, a Flórida tem uma época de furacões. Onde todo ano pode ter a chance de vir um furacão para cá e levar tudo. Simples assim. Só que esse ano a gente está livre. Esse ano acabou já. Só ano que vem agora. E provavelmente eu não vou estar aqui, porque eu estou mudando para o Brasil. E temos notícias novas para a felicidade do Paulinho agora. Um cara de triste ali depois que completou mais 10 mil inscritos. Eu estou feliz, só não queria tomar um tiro. Mas Paulinho, não deu nada não. Pode ficar tranquilo. Desculpa em mim. Eu sei que está... Olha aqui. Não, eu sei que minhas costas estão todas machucadas. Mas aqui deve dar uma diferenciada. Não! Não! Deu uma diferenciada das outras? Não, está igual. Está igual. Está igual. Está igual. Está de boa. Está de boa. Está de boa. Cadê aquele... Você está cada um machucado? Deixa eu passar. Vou dizer que fica difícil descobrir onde que ele está. Ah, sim, Edu. Não é possível. Eu sei que minhas costas estão machucadas. Mas aqui eu sei que está ardendo para... O que é isso? É espinha? É. Entendi. Deixa eu passar aqui, olha. Ah, está ardendo! Paulinho, você tem noção da loucura que você fez? Do quê? Cada 10 mil inscritos. Você tem noção? Não faço mais. Perdi a noção. Tem uma coisa que eu não... Que live você falou isso? Que live você falou isso? Ah, foi umas três lives atrás. Tinha quantas pessoas assistindo? 2.500. Não, errou. Você que errou? Mas foi bom, foi bom. Foi bom? Foi uma dor boa. Foi uma dor boa? O problema é que está sendo muito rápido. Não tem tempo de recuperação. Próximo doido na perna, então. Pode ser? Na perna? É. Pode. Melhor, né? Se pá vai marcar menos. Ou não. Minha perna também é fina. Se bobear, isso daí vai bater na minha perna. Vai quebrar. Parece um graveiro. Ó, tem uma notícia boa pra você. Qual? Você vai ficar feliz. Tá ligado que a gente tá indo pro Brasil, né? Sim. E a gente vai ter que viajar, né? Sim. Leia isso daqui, eu quero ver a sua reação e depois eu quero que você leia em voz alta. Tá. Se bem que você deve ter visto já, né? Que eu postei no meu Instagram. Tá incluso? A gente aqui já pode entrar nesse bonde aqui também? Todo mundo, filho. Pode ler em voz alta? Aham. Isso daqui é sobre a vacina lá, hein, galera. Estados Unidos pedem que Estados se preparem para a possível vacinação em novembro. Caraca, Edu. A gente vai voltar vacinado. Vai estar imune. Vibraza. Tomar que dê certo aqui, né? Jesus. Nossa, aqui, ó. Jesus na causa. Fossem positivas aí, ó. Pelo amor de Deus, não tô aguentando mais. Nem eu. O presidente aqui dos Estados Unidos falou que talvez no final de outubro ou no começo de novembro vai ter uma possível vacinação em mais de 50 estados aqui dos Estados Unidos. Então, talvez, a gente volte para o Brasil imune sem essa desgraça dessa bactéria que acabou com a nossa vida. É isso então, gente. Estamos livres de furacão esse ano. Talvez estaremos livres aí também da bactéria maldita. Não pode falar o nome, né? Porque o YouTube não gosta. E se tudo der certo, até o final do ano a gente vai estar arrumando as coisinhas para ir embora para o Brasil. Aquele jeito mesmo. Mano, tô indo embora agora. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa um like para nós. É isso. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. E vamos chegar aí, ó. 60k. No canal do Paulinho. Para ele tomar outro. Porque foi ele que prometeu. Não foi eu. Não foi o Portuga. Não foi o Chris Brown. Não foi ninguém. Foi ele que prometeu. E ele tá cumprindo. Também não entendi, mas tudo bem. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!